E ainda é mistério o caso da dona de casa que foi assassinada e teve o rosto desfigurado na Grande São Paulo. O Domingo Espetacular reuniu um time de especialistas para analisar esse crime. É o que você vai ver na reportagem da semana. Geralda Babiraba, de 54 anos, foi encontrada morta na madrugada do dia 14 de janeiro em Mariporã, na Grande São Paulo. Um lugar conhecido como Pedra da Macumba. André Valim é psiquiatra forense. Jorge Cláudio Ribeiro é professor especialista em ciências da religião. E Maria do Rosário Serafim é presidente da Associação dos Peritos Criminais de São Paulo. Os três aceitaram o convite do Domingo Espetacular para analisar os detalhes do crime. É um mistério mesmo. Porque nós nunca vamos poder penetrar na mente humana para saber o que se passou naqueles dias ou naquele dia. O que chama muita atenção nesse caso é realmente a aparente participação voluntária da vítima na situação toda. A dona de casa tinha um corte no pescoço. Estava sem os olhos, de barriga para cima e com os braços em cruz. Sobre a palma de cada mão havia um cesto. Em volta do pescoço, um terço que não estava sujo de sangue. O que sugere que o objeto pode ter sido colocado depois do crime. Qual o significado dos símbolos? A pedra, na história das religiões, é um lugar de contato com a divindade. A pedra tem uma força de fecundidade, etc. De vida nova, talvez. E é onde se fazem sacrifícios. A coisa da cestinha, eu acho que tem um pouco a ver com a coisa da maternidade, da anatomia feminina. É alguma coisa que a mulher carrega com outro ser. A primeira coisa que nos chama a atenção é a montagem. Porque realmente não foi ela que montou essa cena de crime. Então, mais monstro é quem realizou isso. Porque para chegar a extrair os dois olhos de uma pessoa, tirar a pele do rosto e ainda ter tempo de montar uma cena de crime, essa pessoa, aonde quer que ela esteja, é um perigo para a sociedade. As imagens da noite do crime mostram Geralda sozinha. Ela saiu de casa a meia-noite e 55 minutos. A câmera do elevador mostra que ela vestia uma calça azul marinho e uma blusa branca. Segundo familiares, ela só usava esta roupa quando saía em trabalho missionário, para orar e ajudar pessoas doentes. Geralda estava sem a bolsa e o telefone celular, mas carregava uma sacola de pano, onde, segundo familiares, ela costumava levar água benta. Por que será que os olhos foram retirados? Ela foi vítima de um crime. Além de um crime, foi uma barbárie. Foi extraída dela a pele do rosto, que é uma coisa muito simbólica. O rosto da gente é a gente. É o nosso retrato. Foram arrancados os olhos, que é a janela da alma. Foi cortado o pescoço, que é o meio do caminho entre o corpo e a alma, nas simbologias mais antigas, mais arcaicas. Então, tudo isso mexe com a gente. Geralda era considerada uma católica fervorosa, devota de Santa Luzia. Segundo a tradição, Santa Luzia teria sido morta por soldados romanos com um golpe no pescoço e também teria tido os olhos arrancados. Nas imagens de Santa Luzia, ela aparece com uma bandeja nas mãos e, sobre esta bandeja, um par de olhos. Para os católicos, Santa Luzia é a protetora da visão. Por que Geralda saiu de madrugada? Para os especialistas, a dona de casa foi encontrar alguém conhecido. Você não era do costume dela sair à noite, muito menos sem se identificar. Isso aí é muito sério. E isso, na dedução, a pessoa com quem ela foi ou para onde foi se encontrar, sabia e já estava tudo premeditado. O carro de Geralda deixou o prédio a uma hora da manhã. A câmera da rua mostra que um carro prata vem logo atrás de Geralda, segundos depois. Uma testemunha disse que, na noite do crime, um carro prata ficou parado na frente do prédio por cerca de uma hora. Dá para dizer que isso não é uma coisa que foi incidental, que aconteceu de um dia para o outro. Já estava sendo, provavelmente, pensado em algum grau, planejado em algum grau, mesmo que não por ela. Na semana passada, a repórter Lenisa Kraus conversou com uma ex-empregada de Geralda. As duas estudaram juntas por três anos e se tornaram amigas e confidentes. A mulher, que não quis mostrar o rosto, contou que foi procurada por Geralda um dia antes do crime, mas não estava em casa. A amiga nunca soube o que Geralda queria falar um dia antes de morrer, mas lembrou de uma outra conversa, que aconteceu meses antes. O segredo tem relação com a morte? Na conversa com a amiga, Geralda não conseguiu contar o que havia feito no ano passado, mas a ex-empregada diz que Geralda citou o padre da igreja que frequentava, Geraldo Ascari. Ela citou o nome do padre Geraldo, mas também não chegou a me falar do que se tratava. Ela só falou assim, você não sabe o que eu fiz, foi muito grave. Ela deveria estar profundamente arrependida de uma ação inadequada e isso tomou um vulto imenso na cabeça dela, dependendo das crenças, da formação. Geraldo frequentava esta igreja que faz parte da Ordem Católica dos Guarnelianos. Na quinta-feira, um carro que pertence à congregação foi apreendido e levado para a perícia. A polícia quer saber se o veículo é o mesmo que seguiu Geralda na noite do crime. As imagens de câmaras de segurança, que ficam no trajeto da casa de Geralda até a pedra da macumba, mostram que o carro da dona de casa parece ser escoltado. Um carro prata segue à frente e logo atrás vem outro. Segundos depois, é possível ver um outro carro prata. Os três aparecem juntos em várias câmeras. Será que Geralda sabia que ia morrer? Quando a pessoa se suicida, em geral, mas não é que seja sempre, ela deixa algum recado. Digamos que ela fez um suicídio assistido, por uma série de razões. A montagem da cena do crime poderia corresponder àquilo que é o bilhete de suicídio. Não é um recado escrito, mas tem essa função. Um laudo realizado no computador da dona de casa mostra que houve uma pesquisa dias antes do crime sobre o veneno chumbinho, usado para matar ratos. Um copo e um recipiente com uma substância semelhante ao veneno encontrados perto do corpo de Geralda também foram analisados. E a perícia encontrou vestígios do veneno no sangue de Geralda. Tudo indica que ela estava se punindo, foi uma autopunição, mas essa autopunição não foi ela que praticou. Alguém assassinou uma mulher que possivelmente já estaria sedada. Combinado ou não é outra conversa. Aí houve um crime, alguém matou alguém, não foi suicídio, Porque mesmo que ela já tivesse tomado o chumbinho e já estivesse ruim, mas ela não teria moído. Geralda foi vítima de uma armadilha. Eu acho que é perfeitamente possível que ela tenha sido coagida ou ludibriada, enganada. Ou mesmo talvez até coagida a ir para algum lugar sem saber do que ia ocorrer. Um dos motivos pelos quais o caso tem recebido a atenção que recebeu é o alto grau de violência, os aspectos instrumentais, atualizados. E, ao que tudo indica, a ida dela por forças próprias. Ninguém a arrastou, ela foi até o local aparentemente. O psiquiatra não acredita que a cena do crime tenha sido planejada apenas para desviar o foco da polícia. Me parece que é muito trabalho para simplesmente se livrar de um corpo. A perita pensa diferente. Eu acho que a pessoa que fez isso, ela descaracterizou um local de crime. E se não quis dar a conotação religiosa, quis dificultar a compreensão e as provas que ali poderiam existir. Segundo o laudo, a causa da morte foi o corte na garganta. Para a polícia, Geralda não esboçou qualquer reação antes de ser morta. Em depoimento à polícia, familiares disseram que a dona de casa tomava remédios para dormir. Na madrugada do crime, ela jogou os remédios no lixo. Ela estava em condições de decidir por si mesma se ela estava deprimida ou se ela estava transtornada. Aí sim, a gente tem que começar a pensar sobre o que aconteceu, porque se aproveitou, então, de uma situação de vulnerabilidade, de doença de alguém. Afinal, quem matou o Geraldo Aguabiraba? Para os especialistas, é provável que mais de uma pessoa esteja envolvida no crime. Uma delas sabia exatamente o que estava fazendo. Sim, é difícil de secar. Tem um grau de violência que é incomum uma pessoa qualquer que não tenha prática nisso fazer. Atingir algum vaso sanguíneo na região do pescoço, secar a pele, enuclear os olhos. Tudo isso, obviamente, não é uma coisa tranquila, não, isso não acontece. Esclarecer a morte de Geraldo é um dos maiores desafios para a polícia de São Paulo. A perita tem certeza que o assassino está à solta e que ele deixou as pistas de três crimes. Primeiro, assassinaram uma pessoa. Depois, vilipendiaram um cadáver. Depois, desmancharam um local, que aconteceu tudo isso, para fazer um teatro. Uma pessoa deitada, com os braços abertos, que ninguém morre nessa posição, e com as duas cubinhas na mão. Então, quer dizer, a pessoa já vejo aí três coisas muito sérias a serem apuradas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho